O Manoel Rezende, que morreu no ano passado, tem uma obra poética breve, começou a publicar tarde, demorou muito tempo até publicar o seu segundo livro, foi-se retraindo, tímido, só muito perto, já doente, só muito perto do fim, teve a sua poesia reunida pela Cotevia, E foi uma surpresa, e é uma surpresa esta poesia de um homem erudito, sereno, muito melancólico, comendo uma cereja, por exemplo, e pensando que aquela cereja que está a comer é também a cereja de todos os tempos da Grécia, ele que aprendeu grego para traduzir Cavafi, que vê chegarem os bárbaros, que lê permanentemente Cesarini, e que sabe que entre nós e as palavras há metal fundente. Manuel Rezende, tradutor exemplar, por exemplo, de Cavafi ou de Shakespeare, é um poeta, foi meu amigo, e eu não posso viver sem ele, vou sempre lendo um poema aqui, outro poema ali, não é um poeta de multidões, é um poeta que levamos perto do coração, não para chorar, só para pensar, é um poeta elegiaco, sim, também sobre o signo de Saturno.